É sempre assim, tá? Eu quando coloco a câmera ali, deixo ela ligada, ela não tá gravando. E aí vocês tem que conversar e curtir esse momento pra relaxar e ir drumar um e outro. Sabe por que as aulas tem 50 minutos? Porque daí a gente não vai lá. Nós com babaca disse, ô, 50 minutos é legal. Mas é tudo na vida, tem um porquê, por incrível que pareça. Quando os pesquisadores começaram a ver qual é a capacidade que um jovem tem de se concentrar, hoje o número que se tem é que o jovem tem um minuto de concentração contínua pra cada ano de vida. Quantos anos vocês têm? Uns 15, vamos dizer 15. Vamos pegar em média aqui 15. Aí olha só, quer dizer que tu consegue ficar 15 minutos atento numa coisa só sem se distrair. Sem pensar em nenhum segundo em outra coisa. Altamente concentrado. Depois disso, por mais que tu queira, o teu cérebro se recusa. Ele entra em estresse fisiológico e tu começa a... Então o velho que tem 20 anos, ele consegue ficar uma hora? Teoricamente sim, só que esses minutos a gente usa quando o cara é jovem. 90 anos. Agora olha só. Isso que ele falou é verdade. Chega uma certa hora, no adulto, a partir, sei lá, dos 30 e poucos anos, esse não vale mais isso. Eu que sei, aí já cai lá, aí cai em 50 minutos. O limite do ser humano normal é ficar 50 minutos concentrado numa coisa só. Depois ele pira. Depois ele começa a viajar na melonesia. É por isso que as aulas têm 50 minutos. E eu evito, na verdade, pra jovens como vocês, mais do que 15 minutos falando, eu evito. A não ser que seja uma apresentação, como as primeiras aulas. Senão eu fico bloqueando a fala, dou uma pauladinha, falo uma paginzinha pra galera, dá uma dispersada. Porque o cérebro é assim. Então não adianta o cara vir aqui dar uma hora de aula. Delírio. Depois de 15 minutos tá todo mundo... Eu que me achava um pouquinho acima da média, e as minhas notas eram um pouco acima da média, eu quando escutei isso falei, ah, que bobagem. Eu não, eu li o Fyodor Dostoiévski, aquele livrão lá em três dias, e me concentrei. Depois aí comecei a perceber que eu li a primeira página e pensei em uma coisa, na outra, aí mudei de página, li mais três, quatro páginas, e nesse meio período eu pensei em uma outra coisa, e pensei em outra. E na hora que tu pensou em outra coisa, como o ser humano é unitarefa, lembra? Tu não tá lendo, tu tá passando os olhos nas letras, mas aquela informação não tá ficando na tua mente. Uma vez eu lembro que eu comprei um livrinho, leitura dinâmica e memorização, o nome do livro. Lá em São Paulo eu comprei tudo numa livraria. É, eu ficava o ninja da leitura. Cara, quando eu vi que eu não era nada na leitura, que eu lia um textinho idiota, e ia responder ao questionário do texto, e tinha passado um monte de informação em branco, caramba, eu vi que realmente o nosso cérebro nos aplica peças o tempo inteiro. Tu jura pro teu amigo, não, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Depois ele vai lá e te mostra que não foi. Quantas vezes, né, tu diz, não, não, eu tô certo, eu tô certo, depois eu não tô. A gente tem que sempre duvidar do nosso cérebro, nosso cérebro nos engana a todo momento. Inclusive lembranças, não, mas eu lembro. Uma lembrança falsa às vezes. Aquilo não aconteceu, a gente cria. Então tu tem que ter humildade. Isso na hora da aprendizagem é tudo, né, cara? Porque quantas vezes aqui tu pode tomar um golpe no teu cérebro, né? Olha o que eu tenho pra discutir hoje com vocês. Agora é matéria, tá, cara? Acabou a introdução. É cinemático o nome da matéria. Cinemática é uma parte da física que estuda os movimentos. Só que não se preocupa com a causa. Ou seja, na cinemática eu pergunto, qual é a velocidade do carro? Quanto tempo demorou pra chegar na escola? Por que caminho tu foi? Isso é uma pergunta que a cinemática trabalha. Outra área da física que estuda os movimentos, que vai ser mais lá pro meio do ano, é a dinâmica. A dinâmica, ela também estuda os movimentos, mas ela quer saber por que o carro tá andando. Por que o carro tá mudando de velocidade? Quem é que tá fazendo o carro fazer a curva? Então, ó, cinemática. Estuda os movimentos. Não precisa copiar, tá? Movimentos, se tu tiver uma loucura por copiar, eu te libero. Pode copiar, mas é um erro copiar, cara. Estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. É o que nós vamos começar hoje. Só pra tu te preparar, a dinâmica estuda as causas. As causas dos movimentos. É na dinâmica, por exemplo, que a gente estuda as leis de Newton. Hoje, dentro da cinemática, eu quero trabalhar esses seis tópicos. Eu não acredito que depois que eu falar deles, tu vai sair sabendo eles, porque não existe isso. Entra por aqui, sai por aqui. Ah, é só porque a gente... Não, não, todo ser humano, todo ser humano do mundo. Entra aqui, sai aqui. Só se o cara trabalhar aquela ideia, é que vai ficar pra ele. Claro que tem gente que tem um problema no cérebro e não consegue esquecer das coisas. Sabias dessa? Tem um russo, tem um russo que já foi estudado muitos e muitos anos e ainda continua sendo estudado. Ele dizia, não esqueço de nada. Não, não, eu lembro, cinco anos de idade, dia tal, a hora tal, eu entrei na casa da minha tia tal, ela tava com a roupa tal, tinha um quadro assim na parede, ele descreve tudo, tudo. Ah, o russo, e dia tal da tua vida, 30 anos atrás? Ah, não, não, eu fui nesse lugar primeiro, depois eu fui naquele, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro. Será esse russo tá mentindo pra gente? Vamos fazer um teste. O russo pegou a Divina Comédia de Dante Alighieri, um livro, né, em italiano, calhamaço, ele russo, não sabe porcaria nenhuma de italiano, ele pegou a Divina Comédia, passou o olho na sua, ele decorou a sequência de letras da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então tu abre uma página, vai lá, russo, página 243, ele vai lá e soletra aquela página toda pra ti. É uma doença, não desejem ser que nem o russo, porque pra pessoa poder ser feliz, ela tem que esquecer as cagadas que ela fez na vida. Ih, quantas cagadas eu já fiz, cara. Mas eu lembro das coisas boas da minha vida. Vocês, quantas coisas vocês sofreram? Mas vocês apagam isso e vêm feliz no outro dia, porque a gente tem que esquecer as cagadas da vida pra ser feliz. O russo é doentão, o russo é piradão. Só olhar pra ele, tu vê que ele tá numa frequência diferente. Além de ter cada sofrimento da vida dele vivo na cabeça dele, como se fosse ontem o sofrimento. Isso é uma merda. Então o bom é ser que nem a gente esquecer. As coisas que nós não queremos esquecer, nós temos que processar várias vezes pra nos pertencer. Último teste que fizeram com o russo. Russo, olha aqui esse número de cem dígitos. Eu não consigo dar pra seis. Cem dígitos, russo. Então beleza, vai pra casa. Quinze anos depois, pegaram o russo sem preparação. Russo? Fala aqueles cem dígitos e quinze anos atrás. É, lembra aqueles que... Ah, tá, peraí. Falou os cem dígitos quinze anos depois de ter decorado. Só que o russo é doente. Nós somos normais, graças a Deus. Beleza? Mas cuidado, hein? Tu esquece de tudo, hein? Não te esquece. E aí, irmão? Pois é? Quero que o russo é doente. Tchau! Pois é? Pesas e de doutor... O que é isso?